Fazei instrumento de vossa paz Onde houver ódio, onde houver ofensa, onde houver despoja, onde houver dúvidas, onde houver erro Onde houver desespero, onde houver tristeza, onde houver despoja, onde houver trevas, todos juntos Ó mestre, fazei que eu procure mais Consolar, consolar Compreender Vem baixinho, Amanda Amar Lindo Pois é dando Que se recebe É perdoando Que se é perdoado E é morrido Que se vive Para a vida eterna Muito obrigada